E aí, mariconas! Eu sou a Mariane Córdo Cáceres e você está em mais um vídeo aqui no canal Transtornada! Tivemos aí um vlog do Miss Beleza TMS, mas antes disso, a gente teve uma série de conteúdos maravilhosos sobre a arte drag, né? Teve Viola aí ressurgindo, contando a sua história, reagindo a várias fotos antigas e passando, claro, como sempre, que é o meu intuito aqui no canal, muita informação pra vocês! Tivemos aí também um react ao casting de All Star 7, que é só das winners, e viemos voltar nesse assunto pra falar um pouquinho melhor sobre algo bastante polêmico dentro desta arte, é isso mesmo! Hoje iremos falar sobre as possibilidades e quem pode ou não fazer drag. Já escutei isso em vários lugares, já conheço gatinhas cis e trans que passam bastante por esse tipo de constrangimento e questionamento, tá? O que é muito, 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 muito chato ter a galera apontando o dedo na cara, né? Fazendo a linha Samanta, isso, muitos... Samanta, mentira, eu te amo! Eu quero atuar com você, você é incrível, cara! Mas, gente, é babado, né? É, tem aí as gatinhas que nem se montam, nem fazem um babado acontecer, nem sabem, né? Não sentem na pele o que é fazer e ser uma drag queen, tá aí, né? Cagando e despejando regras e mais regras. O fato é que a arte drag, ela não tem a ver com gênero ou sequer sexualidade, ok? A arte drag, ela é, pra mim, pelo menos, um ato político, artístico. É uma performance. E assim, quando se trata de apresentação, ao meu ver, não tem quem pode ou não fazer, desde que faça com respeito e com o intuito de performar como artista, tudo certo pra mim, tá? Quando entra em outros lugares, por exemplo, ó, tô me montando aqui, só um bofzinho pra pegar outros bofs montada. Aí já é outro assunto, né? Que eu já trouxe aqui no canal, que não é nada legal. Mas o foco aqui é sobre as gatinhas, mulheres, cis e trans, que sofreram bastante. Hoje não, né? Como RuPaul's Drag Race é um parâmetro para tudo, né? Relacionado à arte drag, não só aqui no Brasil, acredito eu. Depois que tivemos aí várias gatas trans participando da corrida, a gente teve essa aceitação maior perante a mulher fazer drag ou não. Mas tivemos gatinhas aí sofrendo bastante até ser aceita dentro do mundo drag, tá? Mulheres cis. Eu, inclusive, conheço uma maravilhosa, que é a que personalizou essa peruca pra mim, acho que é isso, personalizou, né? Personalizou essa peruca pra mim, que é a Hannah Forato, na área que dá vida a Hannah, maravilhosa. Foi uma das primeiras drags mulheres cis que eu conheci. E confesso que até no início eu falei assim, gente, mas será que isso é certo? Será que, tipo, isso não tá um negócio assim, tipo, invadindo um local, sabe? Usando de uma pauta que não é sua. Mas depois eu entendi a drag como um ato político, de performance, artístico, e tá tudo certo. Hoje eu admiro pra caramba. Inclusive eu, como mulher trans, né? Tenho vontade de voltar a ser drag agora como mulher trans, né? Mas, continuando, eu também conheço o Raybon Keating, que é maravilhosa. Já, inclusive, performei com essa gatinha. Tem aí a Ginger, acho que é Ginger, gente, me desculpa se eu errar o nome, mas é que eu conheço ela através da Hannah, que também é uma mulher drag maravilhosa. São artistas completas e que, na maioria das vezes, fazem bem mais do que essas gays que insistem em encargar regras, tá, gente? E como eu disse, em Urbou, isso tá cada vez mais frequente, né? É ter pessoas além das gays nessa cena, tá? Tivemos aí, em outras temporadas, várias e várias e várias mulheres trans. O RuPaul acumula, assim, um número gigantesco de mulheres trans e pessoas trans não binárias, tá? Inclusive, tava pesquisando, achei essa imagem no grupo Telequeer que, gente, eu nem sei se é velística, se todo mundo aí nessa imagem tá nesse rolê de transição ou de não-binariedade. Mas, grande parte que eu conheço aí, tá na sua transição. São gatinhas transex. Tem aí também a Victoria Sconn, que é de UK, se eu não me engano, que é uma mulher cis, que faz drag e acredito que seja a única até agora em Urbou, J. Grace, Victoria, que foi injustiçagíssima, inclusive. Mas que, pelo que eu vi aí nos spoilers, ela volta no Canadá vs. The World, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, gente, tivemos aí essa gatinha como mulher cis. Outra pessoa que apareceu em Urbou também, quebrando vários padrões, foi o Gottmik, que é um homem trans fazendo drag. Eu sei, gente, é muito confuso a cabeça da gente, faz... Mas, é possível sim. E não tem nada de errado, tá tudo bem. E é sobre isso. Gottmik é uma drag incrível, 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 incrível. Não mais que seja confusa, porque, confesso, é uma situação confusa até pra mim. Quando eu vi ela entrando, eu falei, gente, quão desconstruída, né, deve ser a drag. E também, quão desconstruída deve ser o boy, né, pra não ligar tanto. Porque quando tá de drag, você quer ser chamada no feminino. Será que eu chamo ele quando tá montado no feminino? O que que eu faço? Então, surgem esses questionamentos. Mas, não tem nada de errado em pessoas como o Gottmik se apresentarem como drag queens. Temos também Mary Murphys, que eu acredito que seja a única, né? Mas, pelo menos, é a primeira. De RuPaul, que é um homem cis, hétero, hétero, que faz drag também. Que eu já acho um pouco forte. Eu acho que... sei lá, gente. Eu entendo, entendo. Mas é um pouco difícil, entendeu? Porque daí já começa a vir outros pontos. Ah, agora qualquer bof hétero vai se montar no carnaval e vai usar Mary Murphys, como referência de que ele pode, sim, fazer drag. Daí que eu falo, gente. Depende, entendeu? Depende. Qual o seu intuito como drag? É de forma artística a sua intenção? Ela tem um fim artístico? Aí tudo ok. Agora, se for pra pegar mof, se for pra dar close, pra tirar sal, aí já não é muito legal. Pelo menos, ao meu ver, tá? Mas, além dessas pessoas, a gente tem várias pessoas trans, né? Volto a trazer essa imagem pra vocês de diversas mulheres trans e pessoas não binárias que participaram e participam de RuPaul, né? Inclusive, temos winners, tá? Winners, vencedoras de RuPaul e Joy Grace. que, né, se apresentam como pessoas trans e mesmo assim fazem, né? E são drag queens. Temos aí, é... Sonic, que veio lá da segunda temporada, voltou no All Stars e ganhou o All Stars, tá, queridas? Tudo pra todas. Temos Anjali Anang, que, inclusive, foi um final com outra mulher trans que também faz drag, que é a Dura Grace Thailand. Temos aí Vanessa Van Carpier, que ganhou a segunda temporada de Drag Race Holland. E eu acredito que seja só por enquanto, tá? Temos aí a Turing de Thun, que também tá nessa imagem, que ela se apresenta como não binária. É... E acredito que... Ah, também tem Sheikulé. Aí já é um assunto que eu já não tenho tanto conhecimento pra passar pra vocês. Eu lembro dessas winners que são mulheres trans, tá? Porque tem essa diferença da mulher trans e da pessoa trans não binária. A mulher trans, ela segue ali o padrão feminino. Ela quer ser vista, quer se apresentar como mulher. A pessoa não binária não necessariamente segue por esse caminho, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem, gente? Olha, temos várias, várias, várias. Essa última temporada, inclusive, também é uma pessoa trans, né? Que é a Willow Peele, que ganhou. É... É uma temporada recheada, né? De gatinhas. Tem a Cornbread, a Carrie Colby, a Jasmine... Jasmine Kennedy, é isso? Tem a Jasmine Mestre, por exemplo, com o fundo das duas. E trazer esse vídeo mais pra mostrar pra vocês que existe sim, é possível sim, a gente ter essa pluralidade de corpos independente de gênero, sexualidade, dentro da arte drag, né? A moral da história é que mulher cis ou trans pode fazer drag, sim. Espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Deixe o seu likezinho, curte, comenta, compartilha. Trarei mais conteúdo, sim, sobre Drag Race. E posso até vir falar... Na verdade, eu quero vir falar melhor com alguém que também tem a propriedade pra falar mais sobre o lance de pessoas não binárias. E daí a gente pode trazer essas competidoras, competidores e competidores... Eu ia falar competidoros... Pra discutirmos melhor sobre as suas identidades de gênero. Ok? Um beijinho pra você e tchau, tchau!